Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com a conta do Adelmo, galera. Muito obrigado Adelmo por ter cedido a conta pra gente ficar criando conteúdo aqui pro canal. Galera, vocês viram que no vídeo passado eu fiz o time de fogo, o time full fogo. E agora eu vou estar mostrando pra vocês um time full luz, ou yin ou yang, eu não sei qual é qual. O time full luz, né? A gente vai enfrentar outros times full e ver o que acontece, né? Lembrando que o nosso time de luz é esse aqui, galera. Vai ser um time assim bem padrão mesmo, vai ser... Nagato na frente, Naruto atrás, Gai na frente, Gai na frente. Aí a gente vai colocar um suporte aqui atrás e o Ramura atrás, tá bom? Nossos causadores de dano vai ser tanto o Ramura quanto o Naruto. E também a gente vai botar o Gai na frente, que é pra ele causar bastante dano, né? Além de dois suportes, né? Um de cura e um de divisão de dano, que é o Minato e o Ramura. Vai fazer com que a gente aguente bastante porrada e não cause tanto dano, mas aguente bastante porrada, beleza? Lembrando, galera, que quem quiser comprar a GM Tools, eu estou vendendo. Basta você me chamar aí na descrição, tem meu WhatsApp, chama no WhatsApp que aí a gente vende, beleza? Tá? Aceita Pix e parcela no cartão, tá bom? Aceita cartão de crédito também. Porém, tem adicional do aplicativo, pois eu utilizo o PicPay ou o Mercado Pago, tá bom? Vamos lá. Vamos testar aqui na Arena logo. Não tem nenhum fortinho aqui. Vamos botar um fortinho, esse aqui de 363 milhões. Vamos ter que mudar o time de novo. Ok, não sei o que é isso aqui. Acho que é a... É a arma, né? Então, vamos lá. Esse Relo aqui, ele é mais forte. Ao que parece. Então, vai ser tenso esse time aqui. Oh, time de luz contra time de luz. Ok, não era bem isso que eu queria, mas... Vamos lá. Eles não vão se enfrentar. Eles estão conhecendo o inimigo. Eles estão se conhecendo e começou. Começou a trocação franca de porrada. Enquanto isso, o meu guy ali já está levando o farelo. Nem chegou perto de dar dano ainda. E já está morrendo. Estão lá, estão lá se conhecendo. Vamos ver o que acontece. Começou com a cura. Porrada do primeiro Hokage. Nossa! Começou a apelação agora. E agora vai. O time deles é parecido com o meu, só que em vez do guy, eles usam o primeiro Hokage. É uma formação de velhas interessante. Essa é uma luta que vai demorar pra caramba. Pode ter certeza. Nossa, mano. A gente está levando o farelo. Toma. Caramba! Nossa, a gente vai se dar mal. Só que assim, quando o meu guy morrer, o meu... O meu Hagorom vai reviver ele. Eu espero, né? O meu guy morreu. Não foi uma boa estratégia. Mas tudo bem. Acontece. É um time mais forte, né? Ele tem 30 milhões a mais de poder. Então 30 milhões é... Muita coisa. Agora a gente vai começar a sentir todo o dano deles. Que não tem muito o que fazer, né? É só... Receba! O homem da luva de pedreiro. Receba! Olha isso, mano. A gente ainda nem deu dano nele. Caraca, meu Naruto vai... Meu Deus, Naruto, não! Toma, olha a cura! Ai, ai. Será que vai os 20 turnos dessa partida aí? Bora, mano! O negócio é que eles não tem tanto dano assim, né? Pra levar a gente. Se a gente tivesse dano pra levar um dos nossos, a gente tava lascado. Porque eu já tava... Comaide. Aqui. E aí. E aí. Ya. Encantu. Rapaz, essa luta vai demorar muito. Galera, essa luta vai demorar muito. Então, enquanto ela tá correndo, eu vou aqui na guilda. E já vou fazer o ataque aqui. Vamos lá. Já vamos fazer aqui o ataque. Provavelmente ainda vai dar tempo de voltar lá a luta e a luta ainda vai estar ocorrendo. Dando aquelas lagadas, né? Bolsa cheia. Começa agora. Começou os danos. Nada. Tu deu muito dano. Toma. 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 Já foi metade da vida dele Já é mais da metade Bora meu parceiro Ó A luta ali a gente A gente perdeu Né O negócio foi ali que a gente não deu dano O Naruto dele tava muito mais forte Cara O Naruto dele tava muito forte Olha o dano que aquele Naruto deu Nossa senhora Que isso Esse Naruto não tá normal não Mas tudo bem Vamos lá Enquanto isso tá ali A gente já deu 585 milhões de dano Toma Caramba Mano Mano vocês viram o socão que o Guy deu Mas ainda assim ele não foi o maior causador de dano O maior causador de dano foi o Ramura No total foi 641 milhões de dano Que isso Ramura deu um senhor dano Mas o dano final ali do Guy foi insano também Vocês viram 50 e poucos milhões de dano Caraca Tá aí galera Esse foi o time de luz Digam aí Se vocês viram o time de fogo e o time de luz Qual vocês acham melhor Tá Então é isso galera Até a próxima Tchau Tchau